Galera, antes de ir pro vídeo, eu quero mostrar pra vocês o que que eu fiz aqui no mouse, né? Mas mano, o que que eu fiz no mouse? Primeiramente, galera, pra quem não viu o mouse de papel É o mouse de papel, só que eu enfiei aqui um sabão aqui e um sabão aqui Aí o que que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou pegar dois pequenininhos sabões, ó, como vocês podem ver, é sabão E aí eu vou botar nesses botãozinhos aqui, galera, onde clica, tá ligado? E aí eu tenho que clicar em cima desse botãozinho, não vai ser colado Eu que vou ter que me virar, até porque ele cola no dedo, tá ligado? Então isso já melhora um pouquinho, mano Eu sei que vai ser muito difícil isso aqui e deu muito trabalho também pra fazer E mano, eu gastei um sabão, né, velho? Então antes de começar esse vídeo, já deixa muito like, se inscreve no canal que a gente tá criando um monstro, mano Aí a gente pode fazer outra coisa nesse mouse aqui, adicionar e a gente vai fazer um monstro com esse... Olha isso aqui, mano, o que que tá acontecendo com esse mouse, mano? Comentem aí o que que vocês querem que eu faça com esse mouse, rapaziada Pode cometer, pode cometer, pode comentar, enche de comentário nesse vídeo E é isso, galera, vamos que vamos pro vídeo, velho E é nóis, valeu, falou Lembrando que eu vi todos os dias, meio dia e meio E vamos ver se vai dar certo isso aqui Porque até agora eu não gravei, então vai ser uma surpresa pra mim e pra vocês Bora Beleza, galera, cheguei aqui na primeira partida Como vocês podem ver, já tô aqui com o mouse de sabão, mano Tô aqui também com o negócio do botão aqui Só que eu não posso mexer muito, porque senão vai sair, tá ligado? Mas, mano, velho, vai ser muito... Galera, muito difícil Vocês não tão entendendo como que isso aqui tá difícil, mano Pra vocês terem ideia, mano, pra eu mover o mouse Eu tenho que apertar ele pra baixo, tenho que fazer uma força, tá ligado? Mas, mano, é sério, galera, de verdade, a gente tá criando um monstro aqui E depois que tiver chegando no final desse vídeo, mano Eu vou tomar um banho, mano, com esse sabão que eu vou gravar pra vocês Mas só pra vocês assistirem, vocês vão ter que assistir até o final, rapaziada Aí já não é comigo Mas beleza, mano, vamos tentar pegar aqui esse... Nossa, olha aí, galera, eu não consigo mexer, mano Mano, tá muito difícil, galera, de verdade, eu não tô conseguindo mexer Os botão tá tudo zoado Mano, de verdade, rapaziada, eu espero que vocês deem muito like nesse vídeo Porque tá sendo muito difícil de fazer esses vídeos, tá ligado? Eu tô tentando produzir pra vocês Pra poder deixar uns vídeos da hora, tá ligado? Mas tá muito difícil, mano, olha isso aqui, galera, não consigo mexer Mas beleza, ó, vamos tentar fazer ponte aqui pro amarelo, mano Vamos ver se a gente consegue fazer um... Vamos ver se a gente consegue fazer um agitibrid Ó, 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 ó Caraca, rapaziada, nem ferrando Deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó Nem... Mentira Que isso? Pro player, velho Ó, não consigo mexer o mal direito, galera Tá... Mano, tá muito difícil Mano, eu tentei botar, galera, sabão em cima também Só que aí vocês me falam, né, mano Mas é impossível... É óbvio que é impossível, galera, não dá, mano Eu não consigo botar sabão em cima não, rapaziada Eu tentei, tá ligado? É óbvio que seria meio difícil, né, mano Até porque é um mouse de sabão Quem já viu um mouse de sabão aí? Pelo amor de Deus, mano Se você já viu um mouse de sabão, comenta sabão É isso, mano Se você nunca viu, você não comenta... Você comenta like aí se você não viu Mas é isso, galera Vamos que vamos aqui, ó Deixa eu vir aqui pra... Mano, eu vou querer quebrar aquele amarelo ali, mano Aquele amarelo ali vai de base Ó, calma aí, tem que tomar cuidado, galera Porque é muito difícil, vocês não tão entendendo Eu tô conseguindo mover aqui na caganda, né Na caganda aqui Porque tá difícil, né, igual A situação tá... Tá complexa Mano, eu vou quebrar, eu vou quebrar o amarelo Calma, eu tenho que andar assim, ó Porque eu não tô conseguindo mover Ó, 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 ó Rapaz, já, já... Calma, 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 calma Não Mentira que eu vou matar Inferno, inferno Que isso, que isso Mentira Você morreu pro mouse de sabão, mano Parabéns Que isso, cara É uma delineada Mano, olha isso Rapaziada, eu não tô acreditando, mano Calma, calma, calma Deixa eu pegar umas TNT aqui Boa Mano, calma Vai com calma Vamos com calma Que a gente consegue Um dia a gente consegue ganhar essa partida aqui Calma, boa E galera, vocês tão achando que é mentira, mano? Olha isso aqui, rapaziada Eu vou mostrar Olha aqui, o sabão tá todo cagado Olha aqui, mano O sabão aqui do lado, rapaziada Como vocês virem no início do vídeo, mano Mano, tá... É um mouse de sabão, né, mano Pelo menos a gente conseguiu fazer um mouse de sabão Foi difícil, mas eu consegui Ó, vamos ver aqui Eita Aqui, aqui Aí, boa Vamos Ó, a gente vai ter que fazer um safadinho Mano, eu vou nesse cara Vou no Aqua Por que, galera, que eu vou no Aqua? Porque o Aqua Ele tá indo pra outra ilha do cara ali, mano Então eu vou nesse cara aqui Só que de uma maneira diferente Deixa eu ver se eu consigo fazer Calma Deixa eu ver se eu consigo fazer esse aqui, mano Mano, se eu conseguir fazer esse aqui, velho Galera, tô aqui de novo pra tentar, mano Consegui fazer a ponte aqui Consegui pegar alguns minérios Vamos ver se a gente consegue Mano Mano, calma Calma, eu vou conseguir Eu sei Eu tenho certeza que eu vou conseguir Calma Ai Não Eu não consigo fazer a ponte Eu não consigo fazer Calma Não Não Tenho intensinho Volta Não Ah, não, mano Pelo amor de Deus, galera Vou ter que voltar lá de novo, cara Não, galera Agora eu confio que vai dar certo, mano Calma Agora eu confio que vai dar certo Vai dar tudo certo aqui, ó Bom Bom Nice Conseguimos Não, mano Se eu matar esse cara, velho Não Ah, velho Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Ah, galera Não dá, mano É muito Galera, vocês não estão entendendo É muito difícil jogar esse aqui, cara É muito difícil Deixa eu pegar os aqui Que eu vou lá de novo, rapaziada Eu vou lá de novo Vai, galera Vamos conseguir, mano Calma Mais uma vez Estou aqui na sua ilha, meu querido amigo Mas calma Eu estou com o mouse de sabão, mano Você tem que jogar um pouquinho Pior que eu Calma Ah, filha da mãe Ah, é? Ah, é? Você quer brincar de explodir, então? Calma aí, então Pera aí Não vai brincar de explodir Calma Calma aí que não vai brincar de explodir É, vou subir aqui a ponte, irmão Não vai ter mais jeito pra você, não Toma Toma aí a explosão aí na sua fuça Você não gosta de explodir os outros? Ai Ai, eu não consigo Eu não consigo fazer nada Eu não consigo fazer nada Eu não consigo fazer nada Galera Impossível Impossível Nifel Uh Agora eu fiquei bravo Agora Olá, velho amigo Beleza, como você está? Tudo está Tudo está Tudo está Tudo está Tira Me Tira Mano Que isso Cara Mano Eu não estou acreditando, mano Qual foi? Mano Estava brincando Rapaziada Voltei aqui, mano Eu consegui pegar algumas coisas aqui Que ajudou bastante Tá ligado? Vamos ver se a gente consegue ganhar essa, mano Porque está complicado, tá ligado? E tipo assim, galera Eu tive que Eu tive que usar o mouse aqui normal, tá ligado? Para poder gravar Porque eu estou meio que dando umas paradinhas Para poder não perder o arquivo, tá ligado? Porque se eu perder o arquivo, mano Depois daquela jogada ali Eu vou ficar muito bravo, tá ligado? Mas é isso, mano Vamos que vamos aqui, ó A gente vai para a ilha do Deixa eu ver, mano Falta qual ilha, velho? Falta a ilha do vermelho, mano E do Não, na verdade Falta só o cinza Mano, e o cinza está muito fraco, rapaziada Só ele que está forte, tá ligado? É só a gente jogar ele no Void E eu acho que a gente consegue, mano E eu acho que está merecendo muito like de vocês, galera Porque realmente foi difícil para fazer esse vídeo, tá ligado? Eu nem sei como é que eu estou Ah, ele foi quebrado? Nem ferrando que eu vou conseguir ganhar Não, mentira, velho Calma, deixa eu comer maçã Mano Ganhar o cacete, que isso, cara? O cara está muito OP Calma, calma, calma Que isso? O cara está muito OP, mano Pera aí, irmão Vamos conversar Vamos fazer uma conversa aqui Brinks Ó, estou brincando com você, cara Você é muito lindo Vamos fazer essa conversa, né? Vamos fazer essa conversa sincera aqui Ai, meu Deus, galera Tá achando que eu não sei? Tá achando que eu não sei que você vai vindo em cima de mim? Ai, ai Eu vou Ai, ferrou Sambaio, I'm a fear, I'm a fear Aumina, saigão Ele está indo para a minha ilha, galera Galera, ele está indo para a minha ilha Ferrou, ferrou Ferrou muito, ferrou muito Eu não consigo mexer o mouse Calma, calma, calma Ó, ele está indo para a minha ilha Vem pra cá, vem pra cá Se esconde Calma, galera Agora a gente vai ter que ganhar na maneira de se esconder, mano Nem ferrando Ele vai vir, ele vai vir Ele vai cair na minha Ele vai cair na minha Não, não, ele me viu Não, ai, ele me viu Eu vou quebrar esse mouse Ferrou, galera Calma Ele está vindo para cima de mim Vem então, mano Vem Que agora o bagulho vai ficar pesado para o seu lado Vem Vem Vem, eu quero ver você vir Eu duvido você vir, mano Duvido você vir, mano Duvido Ai, mouse Funciona, mouse Mentira Não, quase, quase, quase Foi por muito pouco Não, mentira Mano, eu estou suando Mano, eu ganhei Não acredito, cara Eu estou chorando Rapaziada Vocês estão entendendo o que acabou de acontecer Mano, eu consegui ganhar com esse mouse aqui O cara estava absolutamente muito OP, velho Agora eu voltei para o meu mouse normal Velho Rapaziada De coração Na moral Na moral Esse vídeo merece seu like, mano Está muito bom esse vídeo aqui, mano Que isso, cara Mano, eu não estou acreditando Que eu consegui ganhar, velho Mano, eu não ganho nem com o mouse Não, mas imagina com o mouse de sabão Eu estou inacreditável Eu estou embeleçado Vamos tomar o banho então, galera Mentira Sai louco Você acha que eu vou tomar banho? Ah, sai fora, rapaz Mas é isso, mano Vem, esse vídeo aqui foi insano, mano Eu consegui ganhar com esse mouse, mano Comentem GG no chat, mano Que isso? Não, comentem hashtag mouse de sabão E é isso, galera Eu vou ficando por aqui, mano Desculpa estar inacreditavelmente Inacreditável Porque eu não estou acreditando, mano Mas é isso, lembrem que é vídeo todos os dias É o meu dia e meia Eu vou ficando por aqui É nóis Valeu, falou e até amanhã Beijo